Fala galera, aqui é o Real falando e hoje estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Crash Bandicoot, mas tem um avisozinho importante no começo do vídeo, né? O canal tá chegando aos 2 mil inscritos. Mano, 2 mil pessoas, cara, isso é muito surreal pra mim, muito surreal. E como de costume, né, o costume que eu criei quando o canal chegou e me inscrito e nunca mais fiz nada parecido, eu vou receber mais perguntas de vocês, né? Vocês podem perguntar aí o que vocês quiserem, seja de vida pessoal, do canal, das coisas de produção de conteúdo, pode ser o que vocês quiserem aí, que eu vou estar respondendo aí num especial de 2 mil inscritos, que eu vou fazer quando o canal chegar a 2 mil inscritos, porque, né, esse especial de 2 mil inscritos tem que esperar chegar a 2 mil inscritos, né? Não pode adiantar. Mas beleza, então vamos seguindo aqui na série, vamos vir aqui pra continuar lá, pra começar de novo no comecinho da ilha e vamos ver quais, acho que a gente não pegou as gemas ainda. Vou tentar pegar o máximo de gemas possíveis aqui, deixo que o episódio não fique muito longo e blá, 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 etc e tal, sabe como é que é, né? Se eu não me engano, era aqui que tinha planta? Acho que tinha uma conquista que dava pra pegar... Que tinha pra pegar caso você morresse pra uma planta, né, com a planta devorando você, então eu não sei se a gente fez isso. Mas vamos ver aí se aparecer uma planta aí perto do checkpoint e a gente faz, né? Oxê! Era essa fase que tinha troladinha? Não lembro, o cara não lembro de mais nada, se não tá ligado. Aê! Ah, eu tava com uma coaco, que genial. Beleza, vamos aqui. Ah, era aqui mesmo, rapaz. Eu não estou com a cabeça tão ruim assim, meu amigo. Vamos aproveitar e ver se não tem nenhuma zoeirinha aqui, né? Beleza, vamos lá, estourar o TNT, porque é importante, né? Chegar lá no final vai dar uma missa de boxe de novo, igual aconteceu naquela vez. Mano, eu choro até hoje por causa daquilo, velho. Aquilo é tão triste. É tipo, cara, você foi quase perfeito. Quase! Ó. O cara no bando, nos controlo, tá ligado? Mas vamos lá, vamos seguindo. Aqui vai ter frutinha, né? Que a gente já pegou a carinha da Tauna. E cara, se fosse Crash 1, eu provavelmente ia ter que pegar a fase e começar ela toda de novo, né? Porque é aquela maravilha. Era aqui que eu não podia usar o Aquaco? Acho que não, né? Era outra fase, creio eu. Mas agora temos aqui essa gema verde, essa gema bonita. E ficou bonitão mesmo, cara. Eu gostei do design dessas gemas. E aqui nós temos três vidinhas. E é só isso mesmo. Eu acho que era só isso, né? Vou só conferir, né? Mas não tem nada mais aqui pra cima. Tá de buenas. Só pra dar aqueles confere, né? Porque nunca se sabe. Caraca, a gente já tá com 84 vidas de novo, tá ligado? Perdemos 30 vidas na Storm Ascent. Chegar agora. Vamos lá, tamo de buenas. Vamos perder uma Copa aqui, porque nunca se sabe, né? Se a gente vai precisar ou não. Aqui é de buenas. Já decorei o timing dessa paradinha. Não é igual na outra série lá do... Foi do Crash 1, né? Eu olhei e falei. Cara, aqui é muito fácil de fazer. A primeira coisa que eu faço é pular e me estourar naquela merda, tá ligado? Ai, saudades daquela série. Bom, aqui a gente já pegou todas as caixas já, né? No vídeo da série lá. Porque eu sempre pego todas as caixas possíveis que estão no meu caminho. Então, vamos passar aqui rapidão, sem enrolar, né? E beleza. Show de bola. Agora, sem mais essas duas caixas e... Com o preto, rapaz. Agora é só ir partir pro abraço. Maravilha. Mais uma gema aí pra gente, galera. Vamos lá comemorar. E... Belezinha. Bom, vamos lá pra The Great Gate, então. Belezinha, então. Vamos começar já estoporando esse merda tudo que show, rapaz. Vamos lá, caixinha. Ah, é. Tinha que pegar a máscara de uma vez, né? Não pode ser só um aquaco normal. Eu não lembro das vezes que a gente tem essa fase, mas eu lembro dos times dela praticamente que certinho. Então, tá de buenas pra gente. Pegar a vidinha ali, né? Porque vida é importante, né? Cara, eu podia jurar que o aquaco tava andando de costas, velho. Eu vou ver isso aí na edição porque eu fiquei curioso, tá ligado? Picho andando de ré, velho. Ah, é. A segunda que não pode matar é essa aqui, ó. Caraca, eu quase que mato, né? Mas beleza, pegamos aí o aquaco. A máscara do Jiraya, né? Porque o aquaco já tava com a gente o tempo todo, né? KKKK Jota. Aqui tem que ter cuidadinho, né? Porque você vai direto, você escorrega ali. E um abraço, filhão. Tá, beleza. Vamos passar de uma vez. Vamos passar de outra vez. E pegamos aí o bônus. Maravilhos. E final do bônus. Belezinha. Sim, galera. Eu dei pra fazer os bônus tudo acelerado aí pra vocês. Porque eu fiz merda, né? Maravilha. Então vamos lá pro segundo trecho da fase. Ô, poderosa gema amarela. Ou é laranja? Eu nunca sei, né? Vamos lá. De buenas e... Ah, tinha outra caixa ali, tá ligado? Nem lembrei. Já ia deixar a caixa pra trás. Ah, era essa fase que tinha a zoeira... A zoeira-mestre lá do... Do escandango, né? Mano, como eu detesto essa fase. Eu já fiz merda, né? Ou não? Acho que era mais pra frente, se não me engano. Ah, cara. Agora eu tô na dúvida. Vamos... Vamos se matar aqui? É... Vamos matar o bicho, né? Vamos... Vamos se matar aqui de uma vez? Se bem que dá pra gente conferir por ali, né? Eu sou meio idiota. Vocês não perceberam. Oh! Como assim? Tá, agora eu pergunto como é que eu morreria, né? Olha lá, velho. A própria fase mata o bicho, cara. Que bizarro. Agora foi. Maravilha. Temos oito caixinhas aqui. Eu lembro que era nessa fase que tinha uma caixa troll, se não me engano. Porque essas são aquelas fases que são feitas pra dar uma missa de box, tá ligado? Aí você chega lá na frente e falta uma caixas. Ó, uma caixas, né? O cara não sabe nem mais falar português. Mas beleza. Era aqui? Não era aqui também, né? Vamos pular aqui só pra confirmar e não era aqui show. Beleza. Era na outra mesmo, eu acho. Vamos lá, o índiozinho aqui, peralta. Papacapi dos meus sonhos. Ó. Nada a ver, tá ligado? Aí o que tu pensa? Não, vai pegar um atalho, né? Vou vir aqui, tranquilão. Beleza. Aí tem uma hora que o boneco trava. Cadê o boneco travando? Que ele não tá travando e... Coixa! Maravilha. Aí tu pensa, vou continuar seguindo, vou continuar por aqui, mas não. Você não pode fazer isso porque, caso você não tenha percebido, faltou uma caixa de madeira. É, essa fase é troll nesse nível, tá ligado? E pior é que não dá pra voltar depois, né? Então, a gente vai ter que passar a fase direitinho. Beleza. E vamos lá tentar não fazer merda. Ai, meu Deus, macaco! Macaco! Olha o macaco! Ai! Cara, que desgraça essa fase, velho. Na moral. Pelo menos a gente pode morrer, né? Se fosse no Play 1. No Play 1, acho que eu morri nessa fase. Na série do Playstation 1. E foi uma tristeza, porque eu tive que jogar ela toda de novo, tá ligado? Mano, imagina. Você joga as paradas na moral, você chega nessa parte e morre. Tá, agora eu acho que é só encerrar a fase. Bota duas caixas que eu acho que estão lá em cima. Se eu acertar a parada, né? Eu agradeço. Então foi uma aqui. E a outra... Pula direito, Presti. Pula direito. Eu sei que você não é o melhor assaltador aqui, mas... Fazer o que, né? Beleza, e foi tudo! Maravilha! Mais uma gema aí pra nossa coleção. E aí? Beleza, se eu não me engano, faltam seis ou sete gemas. Porque a gente tá com uma gema a mais por conta da Storm Ascent. E eu vou aproveitar a série pra testar a parada, né? Porque a gente pegou uma gema extra, tá ligado? Será que ela conta lá pra... Pra The Great Hall? Não sei. Veremos, provavelmente, no próximo episódio. Porque eu não sei quanto tempo que vai demorar esse. E é aquela maravilha que só, né? Então, bolder, já pegamos e vamos para Upstream. Uma coisa que eu não sei se cheguei a comentar aqui pra vocês. Devo ter comentado nos primeiros vídeos da série. Mas que se eu não comentei, eu vou comentar e show. Beleza? A dificuldade desse jogo... Ela tá muito mais baixa. Porque agora você pode morrer, né? Por conta dos checkpoints aí. O esquema do Crash 3 e blá, blá, blá. Então você pode morrer no meio da fase. Que o jogo conta as suas caixas. Mas, em compensação, agora, os bônus rounds são obrigatórios. Então, se você não se dava bem nos bônus rounds... Você vai ter que aprender a jogar, tá ligado? Então, isso daí meio que fez uma balanceada maneira, cara. Não é tão difícil. Eu afirmo. Opa! Opa! Quase que eu fui. Se bem que eu acho que dava tempo, mas... É, melhor prevenir do que remediar, né? Maravilha. Então, se você não aprender a passar dos bônus rounds... Você se ferra. Igual lá na Storm Ascent. Eu me dava mal mais nos bônus rounds do que na fase em si. Ó, mentira, né? A fase difícil pra caramba. Vocês viram o perrengue que eu passei. Aqui atrás eu acho que é só uma vida. Ah! Eu não acredito que eu errei. Pulo, cara! Mas beleza, né? Se é vídeo do Rio, eu tenho que ter aquelas nubadas, né? Senão as galera ficam tristes, né? Ai, ai, já tô vendo aí o Oslo fazendo vestinhas e eu ficando triste. Porque eu tava jogando direitinho até agora. Fora uma merdinha ou outra que eu fiz, mas dane-se. Merdas intencionais não contam, tá? Só pra constar. Beleza. E vamos passar lá direto, lá pra cima. Tá. Acho que aqui era só uma vida, né? Ah, era uma caixa. Já deixa pra trás. Bom, era uma vida, né? Mas era uma caixa com uma vida. Isso que importa. Bom, então a gente fez bem em voltar, né? Vamos lá. Bônus! Ah, esse bônus é legal de brincar, cara. Eu, quando eu era criança, eu ficava fazendo muito aqueles desafios, sabe? Tipo... Ah, se eu não chegar naquele poste antes do ônibus, eu morro. Tá ligado? Aí eu ficava fazendo isso. E eu lembro muito disso nessa fase, porque eu sempre tento passar quebrando as paradas tudo, né? Dessa vez foi falha, que eu já reli logo no começo, mas... Ah, é. É aquela maravilha. Beleza. Faltam duas caixas só. Tá, se não me engano, nós estamos no outro trecho da gema, né? Que tem um trecho da gema lá no final. Quem lembra, lembra. Quem não lembra, vai lembrar. Ó. Maravilha. Vamos lá. E aqui, tu pensa... Ah, nem dá pra pegar. E opa, rapaz. Dá sim, meu amigo. É isso que você não tá ligado. Nossa, cara. O tempo disso aqui foi horrível, mano. Foi horrível! Ah, eu não acredito que eu errei o pulo de novo. Mano, você tá de sacanagem comigo. O ruim eu tô no bando muito de novo. O ruim eu tô no bando muito de novo. Eu senti saudades do ruim eu no bando. É, eu também, cara. Eu também. Eu senti saudades. Eu não tô nem um pouco triste. Uma maravilha, né? Tá aí as duas caixas que faltavam. 36 de 36. E eu não vou agora porque eu fiz merda, né? Mais uma vez. E agora foi, rapaz. Agora foi, meu amigo. E olha a gema aqui pra nós. Mais uma gema pra nossa coleção. E vamos embora. 89% do jogo. É isso? Ou agora vai pular pra 90? É, 89. Tá cheio. Ó, eu tô falando aqui. Eu nem sei quantas gemas que faltam, né? Ó, só faltam 5 gemas. Será que dá pra fazer nesse episódio? Acho que não, né? Não, já tá... Ah, a Etima faz secretária aqui. Pera um segundo aí, né? Ah, aqui faltou a Rolling Stones, rapaz. Já íamos deixar essa fase pra trás. Acho que era essa fase que era a zoeira, né? Era essa fase aqui que eu não podia pegar o Aquacu. Mas beleza, né? Vamos lá. Vou pegar aqui show. Já pegamos a primeira caneta do bônus. Se tu pensar, vai ser fácil pegar tudo. Só que aí depois você faz merda. E você já deixa passar pra começar essa caixa daqui, né? Bônus do Nitrosbrio. Cara, eu fiquei muito triste quando eu cheguei lá no final e não tinha pego. Eu sei que não ia contar, né? Porque não tinha como pegar todas as caixas ainda. Mas dá aquela tristeza de deixar alguma coisinha pra trás, né? É muito triste. Aqui eu tenho que lembrar que tem a segunda caneta do Nitrosbrio, né? Não estoura tudo de uma vez. Vem pra cá primeiro. Ah, e depois você estoura. Tem uma vida ali no meio, mas como a gente tá com 99 já, não tem necessidade de deal. Tá, beleza. Vamos lá. Tranquilidades. Segunda carinha do bônus da Tauna. Cara, engraçado que fica uns barulhos tipo uns elefantes aqui, tá ligado? Mas eu nunca vi elefante nesse jogo. E hipopótamo eu já vi. Elefante não. Deve ser algum tipo de bullies. Tá, vamos aproveitar a caixa aqui. Eu tinha uma caixa pra cá. Aê, rapaz. Eu tô ligado, rapaz. Vocês acham que eu não tô ligado, mas eu tô ligado. Ai! Eu não tô acreditando nisso, cara. Como, 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 ruim eu fazendo uma merda? Ah, cara, não comenta isso. Não bota em lixinha porque eu tô muito triste com isso, cara. Eu tô muito decepcionado comigo mesmo. O pior é que as partes mais difíceis eu faço, né? Mas aí eu faço um zumbando naquilo ali. Mas dá um desconto, né? Acabei de acordar, eu nem ia gravar agora, mas eu falei, não, vou gravar, rapaz. Que não vou gravar o quê? Eu vou gravar sim, rapaz. E bora lá. Agora não fazer merda, né? Ai. Ah, eu tava com a coaco também. Tá, agora sim vamos pro bônus. Vou deixar aquela vida pra trás? Vou, né? Porque não vou não, rapaz. Vida e almoço não pode desperdiçar, né? Como eu disse no outro episódio. Engraçado que a Tau na tá aí de novo, né? O Cortex pega ela, mas ela volta pro mesmo lugar, tá ligado? Essa mulher é um gênio mesmo, hein? E aqui sim, é onde rola as coacruas de lá, gente. Então a gente tem que vir pra cá. Tem seis cachinhos aqui pra nós. Olha essa carinha, velho. Fala que esse cara não é muito charmoso. Olha o braço do Crash atravessando a parede, né? Tá certo. Cortex é um cara muito charmoso. Por que que eu achei que ia dar, hein? Diz pra mim por que que eu achei que ia dar. Tá, agora foi, rapaz. Mano, mas eu tô fazendo mais nubada aqui, velho. Que Deus me perdoe. Nem parece que é o mesmo cara do começo da série, né? No começo da série tava tudo GG, tudo isso. Aqui é o macetinho, né? É só segurar X e apertar pro lado. Passou essa parte. Mano, essa parte era muito difícil pra... Pra eu passar no Play 1. Porque eu não sabia o que era pra fazer. Quando eu descobri que era só fazer isso... Cara, eu fiquei tão feliz. Na moral, velho. Facilitou demais esse bônus Impossível. Impossível! Impossível Santos, rapaz. Ó. Grande Silvio Santos. Cara, eu gosto muito de Silvio Santos, velho. Na moral. Ih, deu por favor, deu. Maravilha. E lá está a nossa... Nossa gema, nosso diamante. Nosso chame como quiser essa paradinha. Nosso Cláudio, né? Ó. Vamos ver. Será que dá pra fazer mais alguma fase? Vamos fazer a Native Fortress aqui. Porque essa fase... Vamos só terminar a primeira ilha, né? Porque a gente já começou a primeira ilha. A gente vai terminar a primeira ilha. Maravilha. Essa fase começa praticamente que exatamente igual a outra, tá ligado? Não tem... Cara de um, sim de outro. Vamos lá. Não pode esquecer o Aquaco. Ih, maravilha. Tranquilidade. Vamos passando os macacos. Aqui é Speed Runners. E isso vai dar muita merda. Ou não, né? Vai que eu aprendi a jogar nesse meio tempo, né? Não pode esquecer a carinha dos manos. E vamos embora. Ah, errei. E já é pro outro lado. Você não tá ligado. Esse foguinho aqui do Jiraya, rapaz. Nossa mãe. Os fogos desse jogo são uma sofrência pra mim, rapaz. Não. Quase que eu fui. Quase que eu fui. Primeiro pelo dono e segundo pro escorregar, né? O cara é muito inteligente, diga-se de passagem. Vamos lá aproveitar que a molinha é seu, rapaz. Tá pensando o quê? Indiozinho do Jiraya. Ó, viu que eu fiquei em cima dele? Eu fico com raiva disso. O pior é que... Eu errei. Eu pulo de novo. O pior é que esse lance do indiozinho aí, do... Do Papa Capim. É que... Isso acontecia direto comigo. Na... Quando eu tava pegando relíquia. Então... Isso sempre me bugava. Eu sempre fazia alguma merda por causa disso. Não que eu não faça nenhuma merda. Por conta própria, né? Porque... Como já puderam ver. Eu sou um cara de veras inteligente. Aê, rapaz. Michael Bay aqui, velho. Ah, é que tem um bônus. Não sei nem o que eu rodei a paradinha, né? Mas beleza. Bora pro bônus. Eu não estou belivando nisso. Cara, o riel é um mito mesmo, hein? Mito em fazer merda. Ah, cara. Mas eu tô rendo muito disso, velho. Mano, pra eu estar no bônus assim, velho. Mas sei que vocês gostam, né? Vocês gostam de me ver sofrer. Vocês gostam de me ver chorar. Vocês só não me veem chorar porque... Porque eu não uso facecams. Até porque eu não tenho nem... Nem celular, nem câmera, tá ligado? O cara é... É um mito. Tá, vai sim mesmo. Aqui, se eu não me engano, não tinha nenhuma caixa nesse meio do caminho. Era só seguir, tranco e leva até o final. E acertar o pulo, né, o riel. Porque se não acertar o pulo, não dá bom. Tá, beleza. Tá, beleza. Checkpoint. Vamos lá, sem pressa, né, galera? Sem pressa. Eu não estou com pressa. Vocês estão com pressa? Eu não estou com pressa. Estou suave. Suave na nave. Vem a morte que vem do céu, rapaz. Aqui é... Aqui é... É... É Ezio, né? Ezio, Deus, assim, nos credo. Aqui é a gema vermelha. Já é passar direto, né? O cara é muito inteligente, né? Vocês já puderam perceber. Aqui é só subir... Cara, se eu morrer esse ali, eu ia ficar bolado, velho. Porque aqui não... Vocês iam adorar ver minha cara agora, velho. Na moral. Vocês iam adorar, né? O Wesley, principalmente, que o Wesley aí é o cara que faz... Deve fazer uma cumba aí pra eu fazer merda, cara. Na moral. Mano do céu! Cara, eu não estou acreditando que eu estou nubando tanto nessa parte, velho. Tá. Eu não estou acreditando nisso. De verdade, velho. Não era pra estar nubando tanto assim, mas como vocês gostam, ninguém liga, né? Ah! Acho que pegamos... Ah, é. Agora tem a parte de ficar pulando que vamos girar. E essas nuvens aqui, velho, que parece pedra, tá ligado? Oh! Parece o plano todo errado, né? Vamos lá. Pule e bate. Pule e bate. Eu sempre erro o timing dessa merda, né? Mas beleza. Vamos lá. Caraca, ele vai a caminhazinho todo mesmo, tá ligado? Tipo, ah, eu basei burro aqui. Vamos voltar. E aposto que vai parar... Oh, vai parar no mesmo lugar que a outra gema, tá ligado? Olha isso, cara. Isso aqui é física de qualidade, né? Dois corpos ocupando o mesmo espaço. Ah, é. Aqui tinha que dar... Cara, pelo menos uma coisa legal que eu reparei é que o dirigível do Cortex está lá naquela ilhazinha lá com o castelo, velho. Nunca tinha percebido isso. No final da primeira ilha, tem a segunda e a terceira ali, cara. Isso é genial. Ai, vamos tentar não fazer merda de novo, né? Ah, era aqui, rapaz. Oh, achei que o Crash não ia pular, tá ligado? Ele é metroso lá. Vamos lá. De buenas. E... Tá. Acho que foi tudo. Tá, ainda tem essas caixas ali. Beleza. Beleza, vamos cair tudo, né? Porque é isso que a gente sabe fazer. Vamos cair tudo e voltar tudo de novo. Ah, cara. Como é que eu odeio essa fase. Olha isso, cara. Olha isso, cara. O cara não sabe pular. Agora vai, desgraça. Pegamos também essa merda. Mano do céu. Como é que o cara pode ser tão burro, velho? O Crash tá até vomitando. Ele tá com nojo de eu segurando o controle aqui. Bom, galera. Faltam só três diamantes pra gente. Como esse vídeo já ficou mais longo do que eu pretendia, né? Ainda vai rolar a ediçãozinha aí. Mas ele deve ter ficado um pouquinho mais longo que os outros. Vamos deixar pro próximo episódio. A gente já inserta. A gente já vê o sinal, né? Vamos ver o sinal. A gente já vê o final secreto e tudo mais. E blá, blá, blá. Então, galera. Não se esqueça de mandar as perguntas aí que vocês tenham. Pode mandar mais de uma sim. Aproveitar que não tem muita gente no canal. Ainda dá pra responder todo mundo, né? Mas você pode mandar quantas perguntas você quiser. Só não vai ficar flodando aí, né? Por favor, porque... Ninguém merece, né? Então pode perguntar qualquer coisa. Pode perguntar por aqui. Pela página do Facebook. Pelo Twitter. Pode perguntar por onde você quiser. E é isso aí. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu. Cara, eu tô tão frustrado com esse episódio, velho. Ai, só nascendo de novo mesmo.